A atividade hoje é no intuito de celebrar o ano de 2018, nós tivemos a parceria com prefeituras, associações comerciais, sindicatos, especificamente falando de cinco cidades aqui da nossa região, Matão, Américo-Brasilhense, Itacoaritinga, Tabatinga e Itápoles. Nessas cinco cidades nós fizemos quase 9 mil atendimentos no ano de 2018, então é um número muito relevante, nós atendemos diversos empreendedores, candidatos a empreendedores e nós temos certeza que em 2019 nós alcançaremos um número ainda maior, prevemos um número mais ou menos próximo de 11 mil atendimentos e a ideia é aproximar essas necessidades, os agentes das soluções do SEBRAE. O município de Américo já faz um trabalho diferenciado, porque nós temos lá o atendimento integrado, dentro do departamento de desenvolvimento funciona a sala do empreendedor, já funcionava a sala do empreendedor antes da implantação do SEBRAE aqui, é um braço do SEBRAE lá, é como se desburocratizasse, trouxesse para o município os produtos que tem aqui, que eles não têm acesso, nós lá estamos em contato direto com o empreendedor, então nós estamos dia a dia falando com ele e nós já estamos orientando, informando para ele dessas oportunidades que o SEBRAE oferece, então nós vamos trazer, é como se a gente se aproximasse do SEBRAE do empreendedor lá no município. Entendo que o SEBRAE é um grande avanço para todos os municípios, não só para o Taquaritinga, porque é uma possibilidade do munícipe, daquele que tem interesse em abrir o seu negócio próprio, aquele que tem interesse em investir na cidade, o SEBRAE abre uma possibilidade muito grande para que você faça isso. Essa gestão compartilhada com o SEBRAE dá segurança para que a pessoa inicie um negócio. Com a parceria, além de estar sempre um ponto fixo de alguma demanda que precise, o micro e o pequeno empreendedor para tirar dúvidas, questionamentos, é importante também sobre os cursos que estão com perspectivas de serem feitos no SEBRAE aqui, é muito importante até para desenvolver a capacidade de empreender, então acabando gerando consequentemente aí uma circulação melhor de riqueza na nossa cidade, empregos, é o que a gente busca na secretaria. E Taquarita está muito grata aí pela essa parceria, pelo fato de a gente estimular cada vez mais o empreendedorismo na cidade. Ela vem desenvolvendo os cursos de capacitação aos empresários, ao comércio local, que tem gerado muita contribuição. Então essa parceria é fundamental. O planejamento se faz dentro da administração e o SEBRAE é o grande parceiro. O grande ganho, eu acho assim, uma cidade que ganha em conhecimento, se prepara para um futuro cada vez melhor. Nós fizemos diversos atendimentos, realizamos várias oficinas, demos total condição ao empreendedor a ganhar conhecimento, transformar o seu sonho em realidade, demos condição a esses empreendedores a conhecer técnicas, técnicas modernas do mercado de trabalho, para de fato empreender com sucesso, com eficiência. Conseguimos fazer a unidade SEBRAE aqui funcionar efetivamente em prol da população de Matão, fomentando o empreendedorismo. Isso é extremamente importante, o nosso prefeito sempre cobrou isso. Condição, ferramentas para transformar o seu empreendimento em algo de fato de muito sucesso. Eu tenho que destacar, a parceria com o SEBRAE está sendo fundamental para o desenvolvimento econômico do meu município. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto